Sacou a Diana, Laís na recepção, excelente a recepção da Laís, Camila Mesquita fechou demais o ângulo do ataque, defendeu a Mayara, vem do fundo, Amari Paraíba não conseguiu atacar, que bola da Mayara, sensacional de prima, Gurja. Ah, tive que mandar um beijo, porque olha a mochila que ela aplica, bola no contra-ataque, não chega na pinta, a Paraíba só passa de toque e a Mayara ligeira observa ali toda a linha defensiva adiantada. A Paulina, 23 anos também, a gente está falando aí da Camila Mesquita do lado de lá, Micaela com Camila Leite no tempo costas, olha o contra-ataque do Barueri, Mayara Basso, fica no bloqueio, e o bloqueio simples da Camila Leite, agora desce Basso. Ela estava partindo para a entrada, no meio do caminho voltou a tempo de parar em frente a Basso. Que passagem da Maria Eduarda, hein, mais um ótimo saque para cima da Mayara Basso. Mari Paraíba toca no bloqueio, de joelhos a Maria Eduarda botou para o alto, sensacional, bola que volta de graça, Paulina, Carol Leite chuta no meio, um tocaço da Camila Leite. O ponto do jogo, senhoras e senhores, e é do São Caetano, Maria Eduarda de joelhos botou a bola para o alto. O time voluntarioso, né, o bloqueio tocando, botando para cima a Camila Mesquita, a Duda mantendo a bola em jogo, Micaela transpõe essa bola com a adversária, capricho ali da Paulina no apoio, bola de chute e meio, e o toco está armado. Camila Leite põe para descer a Diana. Saque mais um da Carol Leite, Micaela, que diagonal foi essa agora numa defesaça da Mayara Basso, Mari Paraíba, Micaela defendeu, a Mayara vai chegar. Laís vai jogar de graça, tem a chance do décimo nono ponto Barueri, Carol Leite pelo meio, um tocaço da Dara. Porta fechada para Larissa. Agora a pequena diagonal que atacou a Duda, a Mayara Basso fez uma grande defesa, que ponto importante para o São Caetano. Demais, demais, papai Zé. Sacou a Pacchiardi, Camila Leite, dificultou a vida da Mayara, olha a chance que tem o Barueri, Pacchiardi larga, boa cobertura da Camila Leite, bola para a entrada de rede, bola boa na diagonal da Mayara. Para fechar o primeiro sete, vitória do São Caetano, 25 a 21, Gurja. Aproveitando as oportunidades, né, o Barueri bastante instável, fora da sua característica, bolas bobas caindo em seu sistema defensivo. São Caetano aproveitando, mais uma vez a Mayara Félix aproveitando a oportunidade lá na entrada, cheia de recursos, confirma então a bola de sete favorável. Recepção da Duda, Micaela com uma das mãos, Duda com o pé, conseguiu jogar para o lado de lá. Vem a Gabi na diagonal, defesa da Micaela, olha o contra-ataque do São Caetano com a Mayara. Meia batida para a defesa da Mayara Basso, Gabi na paralela. Aí ficou no um contra um, ficou fácil para ela. Falha de combinação agora na construção do jogo, né, percebe como a Micaela aciona, tenta acionar a dar uma bola na frente, ela puxa o tempo costas, salva com os pés a Duda no contra-ataque. Na segunda oportunidade, a Gabi consegue converter no corredor, bonito ataque no corredor. Sacando a Nayara, Paulina na mão da Carol Leite, Mari Paraíba, que grande defesa da Laís. É, mas aí o São Caetano bobiou. Carol Leite, Mari Paraíba de novo, agora a defesa da Nayara, Micaela de manchete, Laís vai jogar de graça. Passa de contra-ataque da Gabi, Mari Paraíba de novo, defesa da Nayara, espetacular. Duda toca no bloqueio, Mayara cobre, vem a Mayara, Basso na pipe para definir. Segue com muita dificuldade de derrubar agora o Baleirinho. Três oportunidades da Paraíba relacionada na entrada. São Caetano produz o contra-ataque, mas aí não consegue efetividade nessa bola produzida de contra-ataque. Diferente da Basso, que foi acionada no fundo do meio e converte, diminuiu a decepção. Negando o desvio, ponto confirmado por São Caetano. Que saque sensacional, bola vai voltar de graça, trabalha o São Caetano. Bola para a entrada de rede, o bloqueio funciona para cima da Duda. Eduarda faz a inversão, a largada não cai. Carol Leite, Mari Paraíba toca no bloqueio, Carol Leite cobre. Todo cuidado para não tocar na rede. Mari Paraíba na diagonal. Apesar do esforço ali da tentativa de defesa alta da Líbero, Laís, o ponto é do Barueri. Mari Paraíba sendo bastante exigida ofensivemente nesse momento adverso do Barueri. Na segunda oportunidade, alongando essa bola no contra-ataque lá na diagonal, consegue vencer. Paulinho entregando na mão da Carol, Mari Arabaço na diagonal grande, defesa da Laís. Olha o contra-ataque para a Nayara. Chegou a Pacchiardi para cobrir, Mari Arabaço fica no bloqueio. E o São Caetano volta a escapar no placar. E aí quem fecha a porta é a Isabela lá na entrada. Ponteira fazendo a função de oposta, nascida em 2005, tem apenas 17 anos, 1,84m. Uma joia sendo lapidada. E saque sensacional! Para fechar com o Encio, São Caetano, 25 a 19. Abre 2 a 0. Gurja, Gurja, que saque foi esse? A Letícia foi acionada pelo Capita, entrou e correspondeu com dois excelentes saques. Fechou a parcial, em 5 a 19, com um ponto de saque à frente da Pacchiardi. Ainda com requintes de crueldade, tocando ali o bolo superior da rede. Se elimina aos 5,91m, 1,75m de pura habilidade. E agora voltou de cheque, que isso inacreditável vai voltar de graça. Laís, jogando na mão da Micaela, entrada de rede em Nayara, na diagonal. Oitavo ponto do São Caetano, mas a defesa na bola de cheque. Gurja, Gurja, o que fez a Mari paraíba. Uma sapatada da Nayara na bola de cheque e ela está no momento realmente que é aquele, é a fada. É acionada agora no contra-ataque, chama uma peita. Vai Larissa. Excelente recepção agora da Laís. Camila Mesquita, foi bloqueada a cobertura da Nayara. Micaela em posição trocada e o bloqueio jantou a Camila Mesquita. Ficou presa ali na Micaela. É, a Diana saltou, sustentou os braços e encontrou a Nayara e a Mesquita lá no alto. Botou ela para descer. Depois todo um gingado ali da oposta para não se chocar de maneira perigosa. O saque vem para cima da Mari paraíba. Gabi teve defesa. Bola que volta de graça. Foi lá conferir a Mari paraíba. Gabi de novo. Que defesa espetacular da Nayara. Lohaine. Vai passar de graça a Camila Mesquita. Diana tentou de prima. Vamos ver a Camila Leite. Mergulhou a Gabi para salvar. Carol Leite. Está longe da rede. A Mari paraíba aliviou. Defesa da Nayara. Micaela com Camila Leite. De novo. Ponto do São Caetano. Vai para dois a diferença. Não foi feliz ali. Nessa bola, Diana. A Diana foi fazer um cosplay ali de Nayara Félix. Não conseguiu converter a bola que tentou surpreender. Gerou contra-ataque adversário. Definido pela Camila Leite. Nessa bola teria mais possibilidade de manter em jogo. Não conseguiu reagir. Por isso, ponto de saque. Fazendo estragos no saque a Mayara. Micaela jogou de graça. Trabalha o Barueri com Mari paraíba. Uma carimbada agora na Micaela. E 25-17 também foi o placar da vitória no primeiro set do Ventil Praia Clube. Sobre o Unilife Maringa. Que belo ataque agora da Paraíba. Buscando o corredor. Sendo bastante acionada pela Carol Leite. E tem correspondido. Micaela Nayara Félix. Defesa da Paulina. Bola de cheque. Paulina. Que isso. Sensacional. Camila Mesquita. Para fora. Agora faz chuva. Paulina. Duas defesas espetaculares. A segunda então. Que isso. Sensacional. Quando a fase é boa. Quando a confiança existe. Sensacional o que faz a Paulina. Primeiro a defesaça no corredor. Ele bota para cima. Bola de sete para o Barueri. Paulina mergulhou para a selva. Mais uma. Mari paraíba. Larga. Micaela Cobre. Laís no levantamento. Nayara Félix. Outra defesa da Paulina. Carol Leite para a gabina. Diagonal. Vitória do Barueri. 25-17. Uma reta final de terceiro sete. Absurda da Paulina. Eta viva a equipe da Casa Burja. Está lustrado o laranja do lado do Barueri nesse instante. Vá reta. Participa, manda mensagens através da hashtag Canal Vôlei Brasil. Boa passagem da Gabi pelo saque. Sacou na Lohaina. Camila Mesquita. Toca no bloqueio. Cobertura da Mari Paraíba. Carol Leite com Mari Paraíba. Bloqueada. Voltou. Sensacional. Micaela. Camila Mesquita. Defesa da Paulina. Canal Leite. É para a Gabi. Laís defende. Dara no levantamento. Camila Mesquita teve que jogar de graça. Foi lá conferir a Mari Paraíba. A Gabi ataca. Pontaço do Barueri. E aí mostra como houve uma mudança no estado de espírito. Na concentração do time, né, Bojo? Aquela equipe que estava deixando bolas fáceis cair. Dá uma olhada nessa cobertura. Exatamente. Agora é o momento em que não há bola perdida. Contra-ataque buscando essa bola novamente na saída de rede com a Gabi. Teve a possibilidade de levantamento. A Dara complicou a vida na Mesquita. E aí a Gabi bota no chão. Contra-ataque. Rebaixa a super biga. Naís, Micaela pelo meio. Dara não definiu. Mari Paraíba foi bloqueada. Vai voltar de graça. Nayara. Micaela com Dara. Bloqueio da Diana. Micaela. Agora para a Nayara na saída de rede. Outro bloqueio. A Diana resolveu trancar a rede do Barueri. É, se o sinal cair aqui, rapaziada, é porque a Diana bloqueou até o Wi-Fi do ginásio. Não deixa passar nada. Confronto com a Dara. Ela vence. Vai buscar essa bola lá na saída da Nayara Félix. Mantendo os braços estendidos na descendente do bloco. Bota ela no chão. Mari Paraíba acelerando o saque. Eduarda com Lohane. Que defesa foi essa. Incrível. A Gabi levou uma bordoada. Está em jogo. Carol Leite. Diana. Laís. Espetacular. Nayara Abasso reconstruiu a jogada. Vem a Gabi na paralela. Laís defende mais uma. Nayara de manchete. Lohane vai jogar de graça. Diana. Carol Leite. Diana larga. Mais uma que volta. Paulina. Carol Leite. Com Gabi. Toca no bloqueio. Laís está lá. Parou. Pegou na vareta. Uma defesa absolutamente sensacional da Gabi. Meio que no susto. O melhor ali do jogo, Murja. É, foi alvejada a Gabi, mas mandou ela para cima. A bola seguiu o jogo. Chuva de defesas de ambos os lados. Infelizmente o Rali terminou com um erro. Vamos ver nessa imagem longitudinal. Se fica claro o equívoco na trajetória de ataque. Marcou uma bola na antena. A bola toca o bordo superior da rede. Muito próximo. Voluntariosa toca nela, mas ela vai para a galera. Bola de sete para o Barueri. Mergulhou a Lohane. Diana, Diana foi lá conferir. Vitória do Barueri. 25-18. Jogo empatado. Vamos para a definição no quinto sete, Murja. Abriu 2x0 no confronto do São Caetano. Não conseguiu sustentar o seu ritmo de jogo sobre o Barueri. O Barueri conseguiu reencontrar em sua melhor formação. Imprime o ritmo de jogo nos dois ataques em terceiro ponto para o São Caetano. Paulina na recepção. Carol Leite, Mari, Paraíba, Laís defende mais uma. Nayara, Lohane, o bloqueio abre. Defesa alta da Mayara, Mari, Paraíba. Cobertura da Nayara. Bola para a Lohane. Que cobertura agora da Micaela. Lohane empurra para cima da Larissa. Paulina sensacional. Vamos ver a Micaela levantando para a Lohane. Bate no bloqueio, vai embora. Pontaço do São Caetano. Abre 4x1 no quinto sete. Paulina, Paulina. A bola não cai. Na frente da Paulina a bola não cai. Agora nessa ainda, tocando ao bloco e sobrepondo ali. Sacou na Paulina. Vem a Gabi e fica no bloqueio. Olha o São Caetano abrindo dois de vantagem. Paulina foi lá cobrir a Mayara. Que ponto importante para a equipe visitante. Camila Mesquita. Um tijolo e um colinho. Isa Pacchiardi prontinha para sacar. E responsa da Pacchiardi. Sacando na Laís. Micaela teve que se virar. Camila Mesquita. Defesa da Carol Leite. Vamos ver a Mari paraíba. Na paralela. Defesa da Nayara. Micaela com Nayara na pipe. Match point para o São Caetano. Nayara Félix defendeu e foi para a pipe. Nayara que felicidade em 22º ponto da ponteira. Sem desvio no bloco. Match point para o Barreiro. Diana saca de novo. Lohaine na recepção. É bola para Camila Mesquita. Mari paraíba. Defende. Larissa levanta. Mayara Abasso. Defesa da Lohaine agora. Micaela. Camila Mesquita bloqueada. Micaela cobre. Lohaine. Nayara. Toca no bloqueio da Larissa. Pode acabar agora. Mayara Abasso explode no bloqueio. Acabou. Uma vitória inacreditável do Marueri. De virada. 3, 7 a 2. Salvando 3 match points do 5º 7. Quando perdia por 8 a 3. A equipe do Marueri. Uma virada gigantesca. 21, 25, 19, 25, 25, 25, 17, 25, 18 e um 18 a 16 no 5º 7. Com a maior pontuadora da competição resolvendo a parada. Um grande jogo de voleibol aqui nas multitelas do canal Vôleibrasil, Burja. Sensacional. Que partidaça. Que entrega de ambos os conjuntos. São Caetano abrindo 2 a 0. Barueri levantando a guarda, encontrando a remontada. Festa bonita.